Bom dia pessoal do canal Agrofloresta do Sertão e mostrar aqui vocês hoje uma planta muito rústica uma frutífera que deve ser plantada no sistema agroflorestal é uma opção muito boa para ser plantada no sistema agroflorestal é aqui ó, você já deve estar passando uma moto aqui pessoal eu estou num terreno aqui ó, passando aqui num terreno baldio e inclusive tem bastante mato aí no terreno baldio, muito capim e na beira da cerca nasceu esse pé aqui ó nasceu esse pé aqui de pinha ou fruta do conde como o pessoal costuma chamar ninguém irrigou esse pé pessoal ele aqui nasceu no meio do mato aqui inclusive já está frutificando sem nenhum manejo imagina isso aí bem manejado na agrofloresta vocês viram aqui que é uma das plantas que dá para plantar de sequeiro, ou seja, sem irrigação então pessoal, do canal Agrofloresta do Sertão olha aí como é que está bonito o pé de pinha inclusive vai com a sua fruta vou mostrar aqui para você ter uma noção olha o tamanho dela aqui ó dessa fruta de pinha então, eu quero que vocês vejam aqui ó do lado desse pé de pinha, a parte de trás dele lá é cheia de capim do lado aqui temos um pé de pinhão roxo um pinhão roxo não, um pinhão bravo olha o tamanho dele também é como se fosse uma mina agrofloresta só que não tem manejo ali atrás um pé de mamona ali atrás também então você vê que o pé de pinhão e um pé de agaroba aqui então vocês vêem que o pé de pinha ele se adapta bem no sistema agrofloresta outro, o pessoal chama de marva aqui embaixo também e vocês viram aí como ele se desenvolveu bem aparentemente não tem nenhuma praga e é isso pessoal até o próximo vídeo a gente vai continuar mostrando essas plantas rústicas que dá para se colocar dentro do sistema agroflorestal do sertão e aí Obrigado.